Olá, está começando mais um Papo Reto, um programa idealizado pela Tapera Taperá, que coloca em voga os candidatos a vereadores na eleição de 2020. E hoje eu estou com a Pagu Rodrigues, e sem muita conversa, eu já vou passar a bola para ela, eu vou passar já perguntando para ela qual que é a trajetória, qual foi a trajetória dela, e ela vai nos dar um pouco mais dessas informações. Tudo bem, Pagu, como vai? Tudo bem, eu quero agradecer o convite para estar aqui, agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente aqui, assistindo essa live. Bom, eu me chamo Pagu Rodrigues, eu sou indígena, sou socióloga, me criei aqui na periferia da cidade de São Paulo, mais especificamente na Zona Norte, construí minha militância, meu engajamento político desde os 11 anos de idade, tem aí uma luta de quase 24 anos já, passando dentre movimentos sociais de moradia, feminismo, luta por demarcação de terras, ativismo ambiental, e também atuei em conselhos da cidade de São Paulo, trabalhei na gestão, na prefeitura, coordenando política para as mulheres, e fui assessora parlamentar do Eduardo Suplicy, e aí resolvi colocar minha candidatura para a vereança aqui na cidade, com o acúmulo dessa experiência e dessas lutas que eu trago aí na minha trajetória. Muito bom, bacana. Agora, uma das perguntas que a gente sempre faz para os candidatos, referente a uma personalidade, a uma pessoa, um artista, um escritor, que, de alguma forma, impactou positivamente na sua construção. E a gente sempre pede que o candidato pare um pouco. Tá, eu vou indicar, na verdade, assim, tem várias pessoas que contribuíram muito na minha formação, na minha trajetória, mas eu quero trazer hoje para vocês um livro que eu acho que é uma referência para o momento que a gente está vivendo no mundo, que se chama A Queda do Céu, do Xamã da Vicopenawa, que é a Nomame, e que eu acho que expressa não só a trajetória pessoal dele, das obrigações como indígena, mas é uma lição e uma referência para a gente entender um pouco por que o mundo vive esse colapso, essa crise ambiental global, e qual a importância que nós, povos indígenas, temos no sentido de resistência a esse processo. Então, essa eu acho que é a referência que eu quero deixar aqui. Bacana, bem legal. E agora, indo mais diretamente para a sua campanha, Pagu, quais são as suas propostas, caso você seja eleita em 2020? De maneira bem objetiva, eu caminho muito pelas periferias aqui da cidade e tenho observado problemas graves em relação ao saneamento básico aqui na cidade. O saneamento básico no Brasil acabou de ser privatizado, então eu tenho defendido com muita força que a gente não deve privatizar o saneamento na cidade, a gente deve, na verdade, municipalizar uma empresa municipal, uma autarquia, para garantir cobertura 100% de acesso a água potável, a rede de esgoto, limpeza de córregos e rios. Essa é uma das primeiras propostas que eu trabalho profundamente aqui. Luta por moradia digna e regularização fundiária das nossas comunidades, que é direito à cidadania que a gente precisa. A luta pela vida das mulheres que vivem situações de vulnerabilidade. Então, desde a perspectiva de propostas de geração de trabalho e renda, até o fortalecimento da rede de enfrentamento à violência contra as mulheres. Também acredito que a gente precisa ter uma política aqui para os catadores, que é a inserção dos catadores no sistema de limpeza urbano da cidade, com remuneração dos serviços prestados, e uma política decente para os 150 mil trabalhadores ambulantes que a gente tem e que precisam de regularização dos seus TPUs e de direito ao trabalho digno na rua. São algumas propostas, né? Tem muito mais na frente da LGBT, de assistência social, e aí convido quem quiser conhecer de perto me acompanhar no meu canal e nas minhas redes, Pagô Rodrigues, tá bom? Legal. É muito importante mesmo usar o espaço também para divulgar suas redes, que é uma maneira importante de conhecer muito mais o seu trabalho. Bacana. E agora, para a gente finalizar, eu pedi para você dar um papo reto, convocando o geral aí para votar em você no dia 15 de novembro. Bom, galera, eu tenho dito sempre o seguinte, se você quer uma mulher indígena da periferia e de luta na Câmara e quer colocar o povo na Câmara para a gente enfrentar o poder econômico aqui na cidade de São Paulo e ter nossa garantia de direitos, voto Pagô Rodrigues, 13113. Me acompanhe nas minhas redes sociais. É isso. Tem mais algum salvo que você quer dar? Deixar alguma mensagem para o pessoal? Quero só agradecer, mais uma vez, a oportunidade de participar aqui com vocês, me colocar à disposição para a gente manter o diálogo e para a gente construir propostas juntos, e juntas e juntos para a cidade de São Paulo. É isso aí, Pagô Rodrigues. Muito obrigado pela presença, por dar um pouco das informações do que você pretende fazer, passar um pouco da sua trajetória para nós. É um prazer ter você aqui e dou um salve agora para quem está nos assistindo, que semana que vem tem mais, e não perca os próximos Papos Retos, e também acompanhe a programação da Tapera Tapera, que tem uma programação bem interessante, falando sobre política, sobre sociedade e sobre cultura. É isso. Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente.